Você já viu aquele aluno burro que só tira 10 nas provas? Nunca viu? Pois saiba que ele existe. Fala, superestudante, professor Rubens Sampaio do curso de comoestudar.com.br, aqui. Muito bem, nós temos esse cara que é um mistério, que é o cara que só tira 10 na prova. Ele tira 10 em todas as disciplinas, 10 é o modo de falar, mas ele tira 8, 9, 9,5, 10. Ele é um cara que fez todo o ensino fundamental muito bem. Esse cara, ele fez todo o ensino médio tirando notas muito altas. Esse cara até conseguia fechar no terceiro bimestre, antes de chegar nas últimas provas. Chegava o fim do ano e já estava sossegado, já tinha fechado em todas as disciplinas, todo mundo achando que o cara era o máximo. Só que aí chega no vestibular, esse cara não passa nem no vestibular da pior faculdade do Brasil. Por que será? Por que será que esse cara, que tinha bons resultados nas provas durante a sua vida escolar, ele agora não consegue passar no vestibular que ele tanto sonha? Por que ele não consegue passar no concurso que ele tanto sonha? O que acontecia com esse cara? Então, é o seguinte, esse cara é aquele estudante que passou a vida inteira fazendo o negócio do jeito errado. Eu sempre estou falando disso aqui, sempre estou falando disso aqui, porque isso é muito importante. E muitos de nós fazemos muito disso. Eu mesmo já fiz muito disso, mas consegui arrumar isso a tempo. Uma coisa errada é estudar sempre na véspera da prova. Sempre na véspera da prova. No meu vídeo anterior, eu falei que o bom estudante é aquele que faz o quê? O bom estudante é aquele que estuda o mais próximo da aula. E falei que o mau estudante é aquele que estuda o mais perto da prova. Entre o momento da aula e o momento da prova, tem um período. Tem um período. Então, se você estuda logo depois da aula, você já faz uma boa revisão da matéria. E quando chegar na prova, essa matéria já estará mais fixada. Então, é muito comum a gente ouvir muitos pais falando assim, mas meu filho sempre tirou notas altas na escola e ele já está fazendo dois, três, quatro anos de cursinho e não consegue entrar na faculdade onde ele quer entrar ou não consegue passar no concurso tão sonhado dele, não consegue essa aprovação. Enfim, a história aqui, o erro é simplesmente esse. O sujeito passou 15 anos da vida dele, às vezes 20 anos, às vezes até mais, só estudando para a prova. E não é esse estudo de prova, não é esse estudo de véspera de prova que vai fazer com que você consiga alcançar as aprovações mais importantes da sua vida. E, aliás, o que importa para mim aqui, quando estou ensinando isso para vocês, não é nem tanto a aprovação. O que eu quero que vocês consigam com o meu discurso, com as minhas aulas e com o meu curso, é que você consiga aprender para o resto da vida. Que a sua aprendizagem seja duradoura, permanente, perene, vitalícia, da hora, entendeu? Que a sua aprendizagem dure, que aquilo que você aprendeu hoje, dure para sempre. Ou dure, pelo menos, até a hora que você precisar. Porque, veja só, pode ser que lá na frente você não venha a ter necessariamente uma prova, mas pode ser que você venha a ser exigido sobre esse seu saber no seu próprio trabalho, no exercício do seu próprio trabalho. Mas você só aprendeu para a prova. Na hora que o trabalho, na hora que a vida, na hora que os desafios do mundo corporativo, ou seja lá do lugar em que você estiver trabalhando, na hora que esses desafios forem colocados para você, numa forma diferente de uma prova, você não vai ter o conhecimento ali, ó, para puxar, para recuperar da sua memória de longo prazo. Então é por isso que é fundamental que você consiga, já desde o comecinho, desde o comecinho da sua formação, fazer isso, aprender de um jeito que a matéria fique para o resto da vida. Eu contei esses dias a história da minha filha, que quer ser diplomata. Eu contei essa história no outro vídeo e vou repetir aqui. Vai ter que ser muito rapidinho, porque meu tempo está acabando. Eu tenho que falar tudo em sete minutos. Então, ela falou assim, pai, eu quero ser diplomata. E depois, depois dela ter me falado isso, aconteceu que ela precisou fazer um trabalho sobre canudos. Aquela história lá do Antônio Conselheiro, que reuniu aquela comunidade, a comunidade de canudos lá em Monte Belo. Pois bem, o que aconteceu? Alguns dias depois, ela entrou no site do Instituto Rio Branco, do Instituto Rio Branco, que é a Escola de Diplomacia do Brasil, e pegou o guia do estudante, o guia com o conteúdo programático. Eu li as questões, li algumas das questões, e eu peguei e li um texto para ela. Ah, minha filha tem 14 anos. E ela falou assim, eu falei assim, Sofia, do que se trata esse assunto que eu estou lendo aqui? Nossa, pai, esse assunto deve ser dos sertões de Oplides da Cunha. A história lá de Canudos, de um povo conselheiro. Eu falei, tá vendo Sofia, você tem 14 anos, até você entrar no Instituto Rio Branco, terão se passado aproximadamente uns 10 anos. Então, o que vão pedir para você daqui a 10 anos, você acabou de aprender na escola. Isso que você aprendeu hoje, tem que ficar guardadinho aqui na sua cabeça. Não pode acontecer de daqui a 10 anos, essa matéria ser matéria nova para você. Você fala assim, puxa, eu não lembro disso, talvez eu até tenha estudado. Não, você tem que saber isso daqui a 10 anos. Então, o fato de eu ter conversado com ela sobre o assunto, mostrei o livro para ela, dei os sertões para ela, pelo menos manusear, porque os sertões é um livrão grande, pesado, para uma criança de 14 anos, mas ela viu todo o filme comigo, viu o meu livro do making of do filme. Então, tudo isso ajudou-a a fixar o que ela tinha que aprender a respeito daquele assunto. Então, a ideia é você criar estratégias para aprender de forma duradoura. E é isso que eu estou ensinando vocês aqui em todos esses meus vídeos. A ideia é levá-lo ao caminho de uma aprendizagem que dure, que seja perene, que seja permanente, que seja vitalícia e duradoura. Tá bom? Obrigado, até mais. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos que eu publicar no YouTube. Compartilhe no Facebook. E, além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envia a mensagem Eu Quero para o número 12 98305 5500. E, além disso, se você quiser ver o nosso vídeo,